Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, querida. Fica tranquila, minha filha. Olha, inferno não existe, viu? Mas eu vi que se a gente faz algo de ruim e morre, a gente vai pro inferno. Querida, entenda uma coisa. Inferno não existe, tá bom? Mas pra onde que a gente vai depois que a gente morre? Passa logo a grana! Passa logo a grana! Você aí! Me dá logo! Passa tudo! Vai, vai, vai! Bora! Anda logo, cachorro! Passa o celular! Me passa o celular! Bora, 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 bora! Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Não me olha não, maluco! Oi, tia. Tá quietinha aí. Oi, querida. Tudo bem? Tudo bem. Passei pra ver se eu não tava precisando de alguma coisa. Você pode ir pra mim no mercado? Posso sim. Pode ser mais tarde? Pode. Vou estudar com o Paulinho agora, tá bom? Tá bom. Saudade, né? É. É a vida. Tá olhando o quê, mané? Me olha não, palhaço! E você aí, hein? E você aí? Passa tudo! Vamos, vamos, vamos! Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá! E a chave do carro, hein? Eu tenho carro, não tenho carro, não, cara! Eu não tenho carro, não! Carlos! Beleza, Pedro? Carlos, beleza? Como é que cê tá? Tem certinho. É que teu carro tá no esquema, tá prontinho, beleza? Tudo limpinho, bonitinho? Tranquilo, tudo beleza? É, 15 mesmo ainda, né? É, isso aí. Beleza, então. Tá aqui, ó. Valeu, cara, obrigado. Você vai querer outro outro? Não, fico, eu tô com você mesmo. Pô, valeu, cara, brigadão. Beleza? Eu vou indo que eu tô na correria ainda. Não, não, mas antes de você ir, deixa eu só falar com você, RPGINH. Você viu o barulho que tá no seu carro? O barulho? Ah, vi sim, mas eu tô sem tempo pra ver essas coisas, mas... Talvez essa semana ou outra eu dou uma olhada, você pode deixar comigo. Não, mas dá uma olhada nesse barulho aí, porque se você morrer eu perco minhas bojetas, cara. Não posso, cara. Ah, cara, para com isso, cara. Eu vou viver muito tempo ainda, relaxa. Ah, Deus lhe ouça, meu querido, Deus lhe ouça, valeu, velho. Me dá a chave do carro! Bora! Anda! Peraí! Fundo! Fundo! Calma! Bora! Vou te mandar para o inferno! Eu falei isso, pelo amor de Deus! Cala a boca, rapaz! Te perguntei, te perguntei! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Cala a boca! Quietinho! Tem mais escondidor que eu sei. Vai, 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 pega, pega! Pega logo! Vem! Isso são horas, Zé! Vem! Eu posso saber que horas você está acordada? Isso são horas de você estar acordada, garota. Ei! Responde! Só vou te esperando! Vem embora! Ai, estou comigo! Não é para você estar aqui! Tá querendo aparecer? Qual o teu problema? Hã? Você querendo... Cala a tua boca! Tá de sacanagem com a minha cara? Tá me tirando de otário? Me dá esse celular! Vai! Vai! Oi, oi! Não é que eu tive que ficar mais tempo aqui no trabalho, amor. Tá, tá. Eu passo para você. Eu compro. Pode deixar. Ah, tá bom. Também. Beijo. Tchau. Ô, João. Você que pediu aquele suquinho ali, cara. Eu que pedi sim, cara. Pede uma bebida para homem. Ah, eu estou parando, Val. Você sabe que essa bebida para homem, aos poucos já vai matando, né? Ah, pode até ser. Mas eu não tenho pressa de morrer, não. Vamos! Todo mundo para o fundo da loja! Vamos! 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 De pé! Bora! Levanta! Vamos! Agirem da formiga! Pro chão! Pro chão! Pro chão! Vamos, formiga! Vamos! Aí. Onde tu arrumou tanta grana assim para eu comprar a erva, hein? A bebida curou? Bicho, eu vou te falar uma parada. Cara, sua tia é para isso, cara. Cara, você é um monstro, cara. O que é isso? Não enche meu saco! Não enche meu saco! Daqui! Não! Daqui! O que é que tu quer? Sai! Quer pegar por quê? Calma! Eu não estou errado? É, está nervoso. Deixa eu fumar errado, então. Está aqui! Calma! Relaxa aí, mano! O que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que tu queres? A impressão é dela e é minha também! Eu sei! Ela falou dez vezes isso, cara! Perguntava uma parada, cara! Hum! Tu acredita em destino, cara? Que papinho é esse? Destino, cara! Destino, cara! O que é? O problema é isso aí? O que é isso aqui? Tu está fumando demais! Ah! Eu estou fumando demais? Papinho de mocinha! Ela é neurótico também? É neurótico, cara! É só uma pergunta! Para com a neurose você, cara! Acredita ou não? Então acredito! Acredito? É! Eu faço o meu destino! Vamos, compadre! Vamos, vamos, vamos! Preto maldito! Estou de novo! Não, vamos, vamos! Acredito! Vamos, vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL